Fechamento Touro de Ouro com Pabllo Spire, oferecimento X-Pids, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro. E que dia emocionante na nossa querida B3 hoje. Que disputa entre o tourinho e os ursos. Uma batalha daquelas, meus amigos. Ontem o urso deu uma surra no tourinho mais querido do Brasil. Hoje o tourinho estava apanhando de novo o dia inteiro. Até que às quatro e meia da tarde veio uma surpresa agradável. Uma virada e um safanão no urso feio. Depois de uma queda forte de quase 4% ontem. Com a tensão entre os poderes bem alta depois das manifestações do feriado do dia 7 de setembro. E sem contar o impasse da mobilização dos caminhoneiros que se estendeu até hoje. Veio uma carta à nação escrita pelo presidente Jair Bolsonaro. Com um tom conciliador. Apoiando a harmonia entre os poderes. E isso foi música para os ouvidos dos investidores do mercado financeiro. O documento que circulou por todos os celulares de praticamente quase todo brasileiro. Hoje retirou o risco de ruptura do ar. E trouxe otimismo para o avanço das reformas. Para uma solução no caso dos precatórios. Que é essencial para as contas públicas. A bolsa, dá uma olhada. Deu um salto numa recuperação relâmpago. Disparou. Saltou mais do que 2% imediatamente. Subiu numa linha reta. Aliás, se você é ouvinte e está nos acompanhando pelo rádio. Seja no carro, seja em casa. Saiba que a Jovem Pan é a rádio que virou TV. Acesse o nosso canal no YouTube. E veja as imagens do nosso fechamento de touro de ouro. Que são sempre bastante explicativas. Bom, o nosso querido Ibovespa disparou. E terminou o dia com alta de 1,70%. 1,72% para ser exato. Aliás, como subiu, é por isso que eu estou de gravata verde. Sempre que sobe, gravata verde. Quando o gai cai, gravata vermelha. E o Ibovespa terminou cotado aos 115.361 pontos. 88 das 91 ações do índice Ibovespa fecharam em alta hoje, gente. Praticamente todas. E praticamente todas estavam no negativo antes da carta ser divulgada. O dólar também afundou com força depois da carta do presidente. Dá uma olhada aqui nessa queda firme aqui no dólar. Também caiu depois da carta dele dizendo que nunca teve a intenção de agredir os poderes. Na visão dos investidores locais e estrangeiros, o alívio ao clima tenso e pesado que estava pairando no ar ficou imediatamente mais ameno. O dólar terminou o dia cotado aos R$ 5,20, com pouco mais de 2% de queda. Gente, é isso aí. E nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, 10 para as 8, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.